O Nopin é um programa que trabalha para deixar os seus jogos online muito melhores e muito mais rápidos, diminuindo a latência MS dos MMOs, acabando com os disconnects e o lag das suas partidas online. E agora o Nopin tem uma nova ferramenta que além de tudo isso também aumenta o seu FPS sem precisar pagar nada adicional. E sabe o que é o melhor? Você pode testar o Nopin de graça sem pagar nada por 7 dias e se gostar pode pagar 30% mais barato. O que vocês vão ter que fazer? Aqui embaixo vai estar um link, vocês vão clicar nesse link, vão baixar o programa, vão fazer o cadastro e vão usar o cupom LORDEMOES. E sempre que vocês usam o Nopin, vocês vão estar me ajudando pra caramba aqui no canal. Tu perdeu sua pedrinha da alma, foi? Bem-vindo a uma edição extraordinária de Blizzinho do seu programa de novidades da Blender Times. E galera, chegou aquele momento que estava todo mundo esperando. Saiu a quarta e última sequência, último vídeo da série pós-vida da próxima expansão Shadowlands. Até agora a gente já viu o que está acontecendo em Besson, a gente viu o Uterio Arthas, a gente viu a Ardena, a gente viu o Maldraxxus. E agora a gente vai ver o que está acontecendo na zona mais popular. Sinceramente, é a zona que a maioria dos jogadores adorou e que vai jogar Heaven Red. Por que será que a Blizzard escolheu deixar a Cinematic por último? Será que tem alguma grande revelação? Será que tem alguma grande novidade que ninguém sabe? Porque afinal de contas, foi aqui que apareceu aquela imagem do Garrosh. Então, vamos dar uma olhada, vamos ver como é pós-vida Heaven Red. Galera, é o seguinte, eu ainda não vi, eu estava esperando sair para fazer meu react ao vivo e eu vou parando no meio da Cinematic para explicar o que está acontecendo, tá bom galera? Então, vai ser meio que parada. E deixa eu só fazer um aviso também aqui, galera, é o seguinte, eu estou aqui em casa, como vocês podem ver, e o meu vizinho daqui de cima está fazendo uma obra. Então, na real, eu estou tendo que esperar ele parar da furadeira para mostrar para vocês. Se no meio começar a tocar a furadeira, tocar a furadeira, tocar, ligar a furadeira, desculpa, mil desculpas, mas vamos que vamos que eu não posso demorar, porque eu acho que agora ele parou. Eu estou há duas horas esperando ele parar, mas vamos lá. Todo mundo já viu, está todo mundo falando e eu não posso, mas vamos lá. Eu vou aproveitar também para explicar para vocês algumas coisas, que nesses vídeos tem muita coisa que vocês não entendem, porque só vai entender se você estivesse jogado Shadowlands. O que fica meio contraditório, mas tudo bem, vamos lá. Caraca, melhor vídeo já feito, caraca, que sensacional, que maravilhoso, blizzard, caramba, blizzard, como você é foda, blizzard, blizzard, me leva para blizzcon, blizzard, caramba, que maravilhoso, que fantástico, vai dar uma campanha comigo? Pô, blizzard, não tem problema nenhum, as pessoas estão maravilhando, desculpa, desculpa, eu estava fazendo um cosplay de youtubers de streamers de novo. Eu, eu entendi a referência. Eu acho que agora é a cena, ele não estava em HD, por isso que eu mudei aqui, é agora. É o nosso grande, é o nosso menino, carroche. Garrochinho, carroche não foi nada de errado, galera. Deixa eu voltar um pouquinho só para escutar o som, ver se sai alguma fala do carroche. Garrochinho, carroche não foi nada de errado, mas é o garroche. Por que o garroche estaria sendo torturado em Revendred? Para quem não sabe, para Revendred vão as almas daquelas pessoas que cometeram falhas durante a sua vida, principalmente pelos pecados da carne. A gente poderia até dizer assim, os sete pecados capitais cristãos. Então a gente pode falar da luxúria, do egoísmo, da arrogância. Então para cá vem aquelas pessoas que não são necessariamente, que ainda tem um tipo de redenção. A ideia é, você que foi, pecou, você fez coisas ruins na sua vida, mas você ainda tem como te redimir, você vem para Revendred para ser redimido. Deu para entender? Quem vai para Gorja são aqueles seres que são tão maus, tão maus, que não tem como eles serem redimidos. Para Revendred não. Vem o pessoal malvadão, aquele pessoal de gangue, do mal, motoqueiro, aqui para ser redimido como o próprio Cael. E o garroche faz todo sentido ele vir para cá, até porque o garroche, ele nem sempre foi uma pessoa assim, tão polêmica, tão má. Mas vamos continuar aqui. Cara, essa zona é muito linda. Revendred é muito linda. É o bom povo de Revendred. É com otimismo que me dirijo a vocês hoje. Esse, galera, que está falando é o Sir Denetrus, que é o líder de Revendred, que é o vampirão. É o Drácula daqui. Ainda que sejam tempos difíceis. Caraca, vocês viram a espada dele? Que linda. Olha essa espada dele. Pô, tem que dropar da Raide, hein? Vai me castelvânia total. Ainda que sejam tempos difíceis. Em primeiro lugar, garanto-lhes que nossa missão sagrada de ajudar as almas mais violentas e perversas a se redimir é, e sempre será, nossa prioridade absoluta. Nossos rituais são eficazes. Nosso julgamento incisivo, mas justo. Nós, Venti, continuamos dedicados a levar redenção a quem desejar. É pelo trabalho fiel de vocês que até os seres mais malignos e arrogantes podem, no fim, ser poupados de uma eternidade na gorge. Galera, vocês estão sentindo que a voz dele falando e a musicazinha é meio que... Não é uma ironia, porque... O que está acontecendo aqui? Esses aqui são seres que estão sendo torturados. Essa energia que está saindo deles é o próprio ânima. Ânima é como se fosse a energia que tem nos nossos corpos, a energia das nossas almas. E ela é utilizada para tudo encher a dolente. E o grande problema que está acontecendo é que está faltando ânima no mundo, porque a máquina da morte quebrou. E o ânima, em vez de serem distribuídas entre os reinos, está tudo indo para a gorge. E o que ele está falando basicamente é o seguinte. O nosso papel aqui, a nossa missão milenar é redimir as almas para que elas não tenham que passar a eternidade sofrendo na gorge. Só que, por outro lado, a gente está vendo os caras sofrendo aqui, porque é meio que uma ironia que eu explico no final. Infelizmente, o fluxo dessas almas assoberbadas virtualmente cessou. Assoberbadas. Assim sendo, a ânima, nosso recurso mais precioso, está cada vez mais escassa. Mesmo nós, os fiéis que extraem a ânima, não fomos poupados dos efeitos dessa seca misteriosa. Sim, ainda temos nossos velhos arrimos. É o galoche! É o galoche! É ele! Agora está confirmado. Galochinho! Grande galochinho! Nossas bestas de caro. Porém, temo que não sejam suficientes. Estamos fazendo tudo o que é possível para angariar mais ânima. Mas, em poucas palavras, todos ricos e pobres, teremos que nos sacrificar pelo bem maior. Assim sendo, decidi implementar uma estratégia de conservação e racionamento que deve manter a ânima fluindo para os mais necessitados. Desta forma, manteremos nosso povo forte e nossa terra saudável. Apesar dos esforços contrários daqueles que querem se aproveitar dessa crise e se rebelar contra a justa estrutura da nossa sociedade. Fiquem tranquilos, faremos justiça com esses marginais. Com imparcialidade e compaixão, é claro. Sou, afinal, piedoso acima de tudo. É uma grande ironia, tudo. Meus leais súditos, estamos fazendo o todo possível para estimular a produção de ânima e cumprir o honrado propósito de Revendreth. Revendreth, continuem devotos e firmes, e saibam que minha liderança nos levará a um futuro brilhante. Aham, sim. Vamos lá, galera, deixa eu explicar alguma coisa aqui para vocês. Deixa eu só ver, na hora que ele mostra o garrote, ele fala uma coisa que eu não entendi. Ainda temos nossas bestas de carne, não entendi isso. Como assim, bestas de carne, eu mostro o garrote. Vamos lá, deixa eu explicar aqui, depois a gente volta para esse ponto aqui, que deve ser importante para ele colocar. Vamos lá. O que está acontecendo em Shadowlands? Está tendo a falta da ânima. Beleza, está faltando ânima em todos os reinos. E cada reino está lidando com isso de uma certa maneira. A gente viu na Ardena que algumas almas estão tendo que se sacrificar para pegar a ânima que sobra para trazer a vida para outras almas. Então, o Ursoc teve que se sacrificar para que a própria Ardena como um todo não acabasse. Aqui em Revendreth está acontecendo um pouquinho diferente. O Serdenetros, Revendreth é como se fosse uma grande vila, uma grande cidade medieval vampírica. Então, não são tribos, nós teremos castas. Você tem os nobres e você tem o povo normal, aquelas almas menos afortunadas. O que o Serden está falando é o seguinte, ele está conversando com a gente, mas as imagens mostram o contrário. Porque ele está falando assim, ó, eu fiz aqui algumas mudanças para ajudar as almas mais necessitadas para elas terem ânimas. E como não tem ânima para todo mundo, eu vou fazer com que aqueles mais necessidades, que a gente divida toda a ânima que nós temos, para que os mais necessidades podem usar. Só que, na verdade, ele está fazendo o contrário. Ele está pegando ânima dos necessitados para dar para a casta mais nobre, para os nobres da cidade, para continuarem reinando. Então, é isso que ele está fazendo, está fazendo todo mundo sofrer. Aquele final, então, aqui, ó. Isso aqui é exatamente isso. Ele está pegando ânima dos pobres para dar para os mais ricos, aqui para os nobres, que continuam na vida deles. E, até por isso, a primeira raiz do jogo vai ser a gente invadir o castelo do Serdenetros para a gente enfrentar esses seguidores deles, esses nobres que estão destruindo sua própria região, destruindo seu povo e trazer um pouquinho de ordem. Por quê? É engraçado porque essa Cinematic, que é para todo mundo ver, basicamente já conta spoilers da história da zona. Porque qual que é a história da zona? Quando a gente chega em Revendreth, a ideia é que o Serdenetros, ele é um cara bom, que está ajudando seu povo. E aí, tem a reviravolta, quem descobre... E aí, ele pede que a gente ajude ele contra os rebeldes que querem destruir a ordem natural de Revendreth. Só que, no final, ele descobre que o Serdenetros, ele é do mal, ele está roubando ânima do seu povo, e essas pessoas que estão se revoltando, eles querem salvar Revendreth, querem salvar o povo de Revendreth. O que eu achei estranho, como eu disse, é porque a Cinematic, basicamente, já conta a história da zona, porque já deixa claro que o Serdenetros é do mal. Então, beleza. Então, por isso que eu nem falei, ó, spoiler, galera, a Cinematic já conta spoiler. Ok. Esse final aqui, então, ó, esse cara, ele tenta roubar o ânima para levar para a família dele que está precisando, mas ele é pego pelos soldados. Porque lá em Revendreth, aqui, ele tenta levar para, talvez, a família dele, para algumas pessoas que se necessitem mais, mas ele é pego pelos soldados. Porque Revendreth, os Gárgulas, servem como força, como exército do Serdenetros. E aí, ele é levado para essa região aqui. O que é essa região? No norte de Revendreth, tem uma região, é a única região que a luz, ela entra. A luz. Quando eu falo luz, não é o sol, é realmente a luz. Aconteceu alguma coisa. Como eu disse, eles são vampiros, eles são literalmente vampiros. Se tocarem a luz, eles sofrem. E só que tem uma parte do norte que aconteceu um negócio, aconteceu alguma coisa, que a luz entra, e é a luz dos narus. A luz dos narus entra nesse norte, e se o povo de Revendreth, se as pessoas de Revendreth se tocam essa luz, eles sofrem. Não ficou claro, nas minhas quests, não ficou claro se eles morrem ou se eles ficam malucos. Aqui na Cinemática também não fica claro se o cara morreu ou se ele virou pedra. Eu acho que eles viram pedra, eu acho que eles viram pedra quando tem a luz. Então isso aqui não é o sol, é como se fosse o sol, mas na verdade é a luz dos narus. Na verdade, eu até sei o que aconteceu, mas aí é uma parte da história. E essa parte da história, como ele não conta na Cinemática, eu não vou falar porque é muito spoiler, tá bom, galera? Mas sim, aconteceu alguma coisa que a luz dos narus toca ali o norte. E é interessante pra gente ver a ligação dessas forças cosmos, porque afinal de contas, a gente tá no Reino dos Mortos, e no Reino dos Mortos a luz dos narus toca, sendo que os narus são uma outra energia. Como é que os narus chegaram aqui? Sabendo como a gente sabe que tem Void, tem Demônio e tem narus Shadowlands. Então isso aí é mais que spoiler, tá galera? Então, agora, essa parte aqui do Garrosh, eu não entendi quando ele falou que a carne... Porque o que eu especularia seria o seguinte, não, tem algumas almas que talvez tenham mais ânima, que a gente possa torturar pra roubar o ânima deles, porque eles ficam produzindo ânima, não sei. Que a gente fica torturando e pegando o ânima deles. Mas por que o Garrosh teria mais ânima que os outros, não sei. Mas tem alguma, cara, não é à toa que botaram aqui o Garrosh. Alguma coisa, o Garrosh, tem alguma coisa em relação ao Garrosh e a energia dele, e é por isso que todas essas frases são muito bem pensadas pela Blizzard. Então tem algum motivo, o Garrosh por algum motivo é especial, e por isso o Kaeltas também deve ser especial, por isso que ele também tá sendo torturado, porque o que estão fazendo com o Garrosh também estão fazendo com o Kael. Será que as almas que vieram do mundo dos vivos, mais jovens, eles têm mais ânima, e por isso eles podem ser mais torturados? Deve ser alguma coisa desse tipo. Galera, o que eu achei da Cinematic? A Cinematic, sinceramente, eu achei bem mais ou menos. Eu esperava bem mais, porque a Blizzard deixar pro final, eu pensei que fosse ser alguma revelação, alguma coisa bombástica, porque ela começou muito forte com o útero e com a Arthas. Maldrax eu achei a mais fraca até agora, achei sem graça da Draca, porque a Draca é um personagem que pouquíssima gente conhece, por que a gente se identifica. Aí depois foi de Ardena, que deveria ser, teoricamente, a mais fraca, que nem tinha personagem conhecido, mas pra mim foi uma das melhores, porque tem um lado emocional, apesar da história do Ursoque estar mal contada, porque o Ursoque deveria ter ido pro Son Esmeralda e não pra Ardena, mas tudo bem. Eu entendi o que você fez, Blizzard. Você, mais ou duas vezes, ignorou a lógica e ignorou a história só pra ter um momento épico. Beleza, porque na teoria, o Ursoque... Tudo quem sabe, quando os Wild Gods morrem, eles vão pro Son Esmeralda, tem livro, tem história, tem quest falando isso, e de repente o Ursoque não vai pra lá e vai pro... pra Ardena. Por que ele vai pra Ardena? Beleza, tá. Ela inventa uma explicação. Ah, não, porque ele morreu dentro do Son Esmeralda. E se morre dentro do Son Esmeralda, aí vai pra Ardena. Tá, beleza. Você inventou isso, mas... Tá, eu entendo. Mas foi legal. Essa aqui, apesar de ter o garros, eu achei... Porque, primeiro, se você não conhece a história de Revendreth, como eu tô explicando aqui pra vocês, você não vai entender metade. Segundo, que não tem nenhuma revelação, nada demais, mas tá aí as quatro cinematics pós-vida da próxima expansão. E, galera, agora só falta o lançamento da expansão pra gente saber, finalmente, o que que está acontecendo, quais são os planos da Silvanas, quais são os planos de carcereiro e quem está certo. A Silvanas, o Arthas, o Uther, ou nenhum deles, somos todos apenas peões na guerra entre as forças do universo. Galera, e pra terminar, porque aqui no Codex, mas, pô, tem sempre a opinião de vocês, mas de vocês, o que que vocês acharam dessa nova cinematic pós-vida Revendreth, onde temos a participação de ninguém mais, ninguém menos, do que o nosso grande menino, Garroche Grito Infernal. Vocês gostaram dessa cinematic que vocês não gostaram? Por que que vocês acham que o Garroche é tão importante? Por que que a Brisa tinha que colocar o Garroche? Vocês acham que o Garroche tem mais energia? Vocês acham que o Garroche é diferente, ele é especial, e por isso que eles estão torturando o Garroche? Por que que será que o Garroche e o Kael são tão importantes pra história e estão sendo torturados por serem denétrios? E vocês, já escolheram qual das 4 cineméticas que vocês mais gostaram? Deixe o comentário que vocês estão aqui embaixo, e não assiste o abraço no Codex. Muito obrigado por assistir. Você gosta do Codex? Sabia que nós criamos um sistema de assinatura em que a partir de apenas R$2, R$2 você assina, ajuda o Codex, que ganha muitas recompensas jogando com a gente? É, agora você pode. Pra participar é muito fácil, é só entrar no link. E agora, atendendo a pedidos, a gente criou uma assinatura nacional que você paga em reais. Entra no link www.padrim.com.br barra Lorde1S Lá você vai ver vários planos, R$2, R$4, R$10, todos os valores ajudam bastante. E ajudando, você ganha recompensas. Você pode ter esse nome nisso de todos os vídeos do Codex, você pode ganhar um ranking especial na guilda do Codex com vantagens para os jogadores, vocês podem ter uma sala com o seu nome no TS do Codex, ainda podem participar de uma live com a gente ou escolher um jogo para a gente jogar ao vivo qualquer jogo. Tudo isso, mais importante, vocês vão estar ajudando a gente a continuar a fazer vídeos, trazer novidades, informações, guias, tudo sobre World of Warcraft, World of Warcraft Legion e todos os jogos da Blizzard. Então, não perca tempo, entra no link, escolhe o do plano e ganhe as suas recompensas. Muito obrigado quem já ajuda, muito obrigado quem vai ajudar. www.padrim.com.br O link está aqui na descrição. For Azeroth! 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 For Azeroth!